Jornal da Onda O sistema de crédito cooperativo, Cicred, está chegando a Piuí. Em entrevista ao Jornal da Onda, o gerente regional do Cicred, Felipe Pazzi, disse que as obras da construção da sede da cooperativa já iniciaram em Piuí. O local fica na esquina da Praça do Rosário, com a rua Padre Abel. A chegada do Cicred em Piuí, já estamos com o local definido, entramos com o projeto na prefeitura para a liberação do Alvará e na próxima semana provavelmente já estaremos começando as obras e o prazo da construtora é 120 dias para nos entregar o prédio e aí provavelmente mais alguns dias para mobiliário, enfim. Então aí provavelmente o mês de junho deve ser o mês da nossa inauguração. Segundo Felipe, o Cicred já está funcionando em Piuí, para abertura de contas. O atendimento é feito em uma sala na Associação Comercial. Mas eu queria ressaltar para a comunidade de Piuí que o Cicred já está atendendo, a nossa equipe já foi treinada lá no Sul no início desse ano. O pessoal já está atendendo na Associação Comercial, por isso que eu queria frisar essa nossa parceria com a Associação. Estamos lá atendendo, então podem ligar para o pessoal lá, podem nos demandar e nós estamos indo visitar as empresas e fazendo um trabalho. Temos os nossos gerentes do setor agronegócio, temos gerente pessoa jurídica, temos gerente pessoa física, para que possa atender cada segmento com a sua particularidade. Então temos especialista para atender, estamos chegando com muito otimistas, várias pessoas já nos procuraram e o Cicred é uma instituição forte e que vem para somar. Isso é mais uma instituição, mais uma opção da comunidade de Piuí. No mês de março, o gerente explica que o Cicred vai inaugurar a sua agência em Pimenta. Em Pimenta nós estamos um pouquinho mais adiantados, em função que já conseguimos uma sala já quase pronta. Então agora, dia 12 de março, na reunião do conselho de ontem já foi homologada a data, então agora já está definido. Dia 12 de março nós estaremos inaugurando nossa agência em Pimenta. Já deixo um convite para todo o pessoal da região que queira ir lá conhecer. Nós estaremos usando a própria rádio, a mídia para divulgar os convites. Mas prestigia em dia 12 de março, então estaremos abrindo a agência. Da mesma forma que aqui em Piuí nós já estamos atendendo na associação comercial, a equipe do gerente Leonei lá em Pimenta está atendendo no sindicato rural. Então lá na sede do sindicato rural nós estamos atendendo nossos associados já. E já pode abrir a conta também, já pode sair movimentando e ser um dos primeiros associados lá da cidade para quando a agência abrir e já ser um associado aí com cartão e tudo. Jornal da Onda Jornal da Onda Jornal da Onda Jornal da Onda